E aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Xiaomi Redmi 9A. A dica é sobre como você alterar a ordem e os botões com funções rápidas nesse celular. Botões com funções rápidas são esses aqui. Por quê? Quando você clica para baixo, depois para baixo de novo, ele vai trazer algumas opções com funções. E essas funções dão acesso rápido a algumas coisas. Posso clicar ali para chegar na opção da rede Wi-Fi. Posso clicar e segurar chegar nas configurações da rede de dados móveis. Isso acontece para várias outras aqui também, que você pode acessar apenas clicando aqui em cima. Por essa parte aqui mesmo, você consegue clicar uma vez e chegar a outras opções disponíveis aqui. Você pode alterar a ordem, de repente trazer um outro para essa primeira tela mais visível sem precisar rolar para o lado, colocar itens e tirar. Para isso, você vem aqui, deixa nessa parte, vai para outro e clica em editar. Agora você está com a possibilidade de adicionar novos e retirar alguns. Temos aqui alguns. Eu tenho aqui alguns disponíveis que eu posso subir eles. Vou pegar algum aqui que eu não vou usar. Não vou usar esse aqui. Compartilhar. Então eu clico eles aqui para baixo e levo ele até a opção aqui de baixo que eu estou dizendo que não quero usar ele. Quero pegar um aqui e levar mais para cima. Modo escuro. Vou arrastar e levar lá para cima. Deixar ele mais pertinho desses que eu mais vou usar. Então eu vou usar dados móveis, Wi-Fi. Silencioso não vou usar muito. Coloco mais para baixo. Lanterna, captura de tela, modo escuro, Bluetooth, brilho automático, bloquear vou levar lá em cima. E assim eu vou deixando mais organizado. Vou organizar com a relação dos aplicativos que eu mais uso. Lembrando que na descrição do vídeo e no comentário fixado na tela final você vai encontrar uma playlist bem legal com mais outras dicas, truques e recursos desse celular. Chegou aqui. Estou satisfeito com a organização que eu coloquei. Vou clicar em concluído. Posso sair dessa tela. Quando eu retornar na mesma parte ela vai estar na ordem que eu deixei. Botão para baixo, para baixo. Dados móveis, Wi-Fi, lanterna, captura de tela, modo escuro, Bluetooth. Da forma que eu coloquei na ordem que eu coloquei com os itens que eu quis deixar aqui. Os que eu não quis eu removi. E eu faço isso a qualquer momento. Muito simples, muito rápido e muito útil no celular da Xiaomi. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima.